Olá, meu povo do Aula em Casa! Eu sou o professor Aldemi Malveira e hoje na nossa aula nós teremos um estudo sobre os quadriláteros, mais precisamente é claro sobre o trapézio que pertence à família dos quadriláteros. Mas o que é um trapézio? Ora, o trapézio, como eu já falei, ele pertence à família dos quadriláteros, onde ele possui um par de lados paralelos. Não esqueça isso, esse é o grande diferencial quando nós estamos focando nesse elemento geométrico chamado quadrilátero, onde nesses lados paralelos existe dois elementos, ou seja, existe o que nós chamamos de base maior e base menor. É claro que nós também temos propriedades, nós também temos elementos básicos por se tratar de um conjunto pertencente a uma subclasse que é chamada de quadriláteros. Então nós temos exatamente, nós temos lados, nós temos os vértices, nós temos ângulos internos e externos e nós também temos a sua classificação. Então, enquanto classificação, nós temos o seguinte, ora, observando sempre os lados paralelos nesse quadrilátero chamado de trapézio, nós temos se ele é isósceles, então se ele for isósceles, os lados não paralelos possuem a mesma medida. Nós temos o chamado trapézio retângulo, onde um dos lados não paralelos, ele forma um ângulo de 90 graus e nós temos o escaleno, onde os lados não paralelos em relação a todos os outros, claro, eles possuem medidas diferentes. Então nós vamos agora focar em como calcular a área de um trapézio. Então, para se calcular a área de um trapézio, nós temos que é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Lembrando que as bases, elas são os lados paralelos. Mas, automaticamente, como eu irei identificar uma base maior? Como eu irei identificar uma base menor? Ora, basta que você olhe o tamanho, foca no lado paralelo e vê aquele que tem maior, aquele lado que tem a maior medida é a base maior e aquele lado que tem a menor medida, então será a base menor, ok? E a altura? Ora, a altura você vai focar exatamente naquele lado não paralelo, certo? Onde existe um ângulozinho de 90 graus, que poderá estar lá na figurinha, simbolizando através daquele elemento com um quadradinho com um pontinho dentro, ok? Então agora vamos ver como se determina a área de um trapézio. Então, olha só, determine a área do trapézio a seguir. Para nós determinarmos a área desse trapézio, então, lembrando, olha, lados paralelos. Está aqui, um e está aqui o outro. Por quê? Porque o trapézio só possui exatamente um par de lados paralelos. Então, automaticamente, olhando para esse par de lados paralelos, você vai olhar o quê? Agora, o tamanho. Então, observe que este que está aqui embaixo mede 18 centímetros e o que está em cima mede 12 centímetros. Portanto, aqui eu estou diante da base maior e aqui eu estou diante da base menor. Olha só, como eu identifico a altura, lembra? Olha só, eu observo onde tanto a nossa altura está aqui, ou seja, medindo 15 centímetros. Então, nós vimos que para se calcular a área do trapézio, nós temos base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Identificado a base maior, que foi 18, então agora só é substituir na fórmula. Então, vai ficar 18 como base maior mais base menor vezes a altura, que é 15, dividido por 2. Ora, 18 com 12 vai me dar 30 e agora vezes o 15. Isso vai me dar 450 dividido por 2, portanto, a área desse trapézio com base maior medindo 18 centímetros, base menor 12 centímetros e altura medido 15 centímetros, é 225 centímetros quadrados. Lembrando que nós estamos tratando com área, é claro que a unidade vai ficar elevada ao quadrado, certo? Porque eu estou multiplicando unidade vezes unidade, portanto, isso é potenciado. Vamos a mais um exemplo da nossa aula sobre o trapézio. Então, olha só, vem comigo. Então, nessa nossa próxima nós temos o seguinte, a área de um trapézio é igual a 100 metros quadrados e sua altura é igual a 8 metros. Determine a medida da base maior, sabendo que ela tem 5 metros a mais que a base menor. Uma outra coisa que você precisa ficar atento é exatamente sobre as unidades que o teu item está trazendo. Você deve observar se essas unidades, elas pertencem ao mesmo grupo, porque caso elas não pertençam ao mesmo grupo, você deverá fazer a conversão, ou seja, a transformação de formas que todas deverão estar no mesmo grupo de unidade. Beleza? Então, continuando ainda, então vamos ver. Olha só. Então, nós temos o seguinte, ele está me dando a área, ou seja, agora, dentro da relação, qual é a relação da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, pessoal, olha só. Ele está nos dando a área do trapézio, que é 100 metros quadrados. Ele está me dando a base maior. Lembrando, como que eu identifico a base maior? Olhar para os lados que são paralelos, porque o trapézio só possui um par de lados paralelos. E é claro que o maior vai ser a base maior. No caso aqui, X mais 5. Beleza? Então, olha só. E a base menor está lá, X centímetros. Beleza, turma? Então, continuando, observe que eu tenho metros e está sendo dado aqui a altura como 8 centímetros e ali também como centímetros. Então, pessoal, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer exatamente o seguinte. Então, identificando agora aí os elementos. Onde eu identifico? Identificando esses elementos, nós temos, olha. A área, já tirei, 100 metros quadrados. Altura, 8 metros. Pessoal, voltando na cartela anterior. Aqui, olha só. É metros. Aqui também é metro. Ok? Aqui também é metro. Beleza? Então, consertado isto aí. Beleza? Vamos prosseguir. Então, vamos retirar agora os dados do problema. Quais são os dados do problema? Os dados do problema é exatamente o que nós vimos anteriormente. Está sendo nos dado a área. Então, vamos substituir a área. A base maior, olha aqui. A base menor. A altura dividida por 2. Ora, aqui nós temos uma adição dentro desse cochete. Então, X mais X, 2X mais 5. Tudo isso vezes 8. Certo? Simplificando. O 8 com 2 vai nos dar 4. E agora, nós temos que determinar o valor de X. Ora, o 4 está multiplicando. Ele vai passar para cá dividindo. Então, nós vamos chegar nesta igualdade. Ok? Só que 100 dividido por 4 vai nos dar 25. Então, chegamos a 2X mais 5 igual a 25. Beleza? Então, vamos resolver agora esta pequena igualdade. Que é uma equação de grau 1. Ok? Então, vamos ver. Resolvendo essa pequena equação, nós temos 2X igual. Passando o 5 para o outro lado. Então, eu vou ter 2X igual a 25 menos 5. 2X igual a 20. Portanto, eu tenho X igual o 2. Ele passa a dividir. Encontramos o valor de X, que é o quê, pessoal? A nossa base menor. E agora, substituindo então, por quê? É, a base maior, como nós estamos observando aqui. Aqui, ela simplesmente tem X mais 5, certo? Então, encontramos o valor de X, que foi 10, somado com 5. Vai me dar 15 como base maior. Ok, turma? Então, olha só. Fazendo uma retrospectiva em cima deste polígono, porque ele é um polígono, porque o que é um polígono? Ela é exatamente uma linha poligonal fechada. Então, nós temos várias nomenclaturas para essa estrutura geométrica. Chamaremos assim de estrutura, certo? Eu estou falando de quê? Eu estou falando do trapézio, que pertence ao grupo dos quadriláteros. Ok? Então, veja bem. O que nós vimos a respeito do trapézio? Nós vimos que o trapézio, ele é um quadrilátero, onde ele possui um par, pessoal, um par de lados paralelos. Certo? Identificado esse par de lados paralelos, o que nós temos? Digamos, ao maior lado vai ser a base maior e o menor lado vai ser a base menor. Nós vimos o quê também? Nós vimos o quê? A identificação da altura. Como eu identifico uma altura em um trapézio? Eu vou observar onde existe a formação. Automaticamente serão os lados não paralelos, porque os lados paralelos identificam exatamente base maior e base menor. Então, os lados não paralelos, eu olho onde existe um ângulo de 90 graus. A existência do ângulo de 90 graus, ele vai caracterizar que aquele segmento é a altura. Identificado a base maior, a base menor e a altura, automaticamente, a relação que nós temos para o cálculo de área. Cálculo de área de qualquer trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Está ligado, turma do Olho em Casa? Muito bem. Agora nós temos a classificação desses trapézios. Os trapézios são classificados em três tipos. Qual a classificação deles? Então, nós temos o isósceles, onde os lados não paralelos possuem a mesma medida. Você olha lá. E como é que isso aí vem identificado? Ora, ou vem pelo tamanho, ou vem por uma sinalização geométrica. Normalmente, nós riscamos pelo lado, identificando o lado com um riscozinho. Eu vou, onde tem, se tiver um risco aqui, outro risco aqui, beleza. Eles possuem a mesma medida. Então, isso daí é o trapézio isósceles. Para calcular a área, a fórmula é a mesma. Ok? Ah, temos o trapézio retângulo. Show de bola. O trapézio retângulo. Um dos lados não paralelos já é a altura. O pessoal formando um ângulo de 90 graus. Ele está lá, identificado pelo ângulo de 90 graus. Portanto, retângulo. Show de bola. E agora, o escaleno. Os lados não paralelos, não possuem a mesma medida. Automaticamente, você também pode identificar como? Nenhum dos lados como tendo a mesma medida. Pronto. Escaleno. O escaleno vem de lados diferentes. Beleza, turma? Então, agora vamos ver como vocês estão, se ou como se sairão na nossa dinâmica interativa local sobre o trapézio. Agora é com você. Vai! Para esse nosso primeiro item, dessa nossa dinâmica interativa local, nós temos o seguinte. Determine a área do trapézio abaixo. Lembrando que, para nós identificarmos os seus elementos, eu vou, primeiramente, identificar quem é base maior, quem é base menor, depois quem é altura. Lembrando que, as bases, elas são os lados paralelos, porque o trapézio, ele é exatamente classificado como um quadrilátero, onde ele possui um par de lados paralelos. E as bases, elas estão exatamente aí. Agora com você. Vai! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto